Tá pegando fogo, bicho! Aqui ó, blindão, 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 é isso mesmo, mas é blindão mesmo no parado aqui Ih, abrimos aquele portão ali que tá fechado no momento porque eu não mandei abrir de novo Eu queria achar essa arma de novo aqui, véi, por que que eu não acho? Seria tão legal Open sesame, abre a porta, vamos lá Galera, eita, aham, não, é os raptors que eu matei, véi, caralho Cadê, ah lá, ah lá, o bichão lá, vocês lembram daquele bichão É um anquilo ou é um doidicturus, galera? Alguma das opções, cara Ah não, cara, fica calmo, fica quietinho aí, é um anquilo, véi, é um anquilo, os olhos vermelhos é de anquilo Achei que era um tatu Tá, vambora, não precisa andar devagar não porque... Meu Deus, um parossauro Sai daqui parossauro Se você vier parossauro, eu vou lhe matar parossauro Eu não estou te vendo Isso mesmo, parossauro, vamos lá, vai embora Vai embora Quero ficar tranquilão aqui Será que... Tem um carrinho... Ah, tem raptor, mais raptor, chega de raptor Nossa pistola está bem armada Matou? Matou Tive que matar, galera Estou usando a pistola porque é a nossa arma mais fraquinha Tem outro Pim! Pim! Ih Meu Deus Ah, recarrega Sai fora Meu Deus, não demora pra... Nossa, já gastamos as balas que a gente ganhou tudo, galera Sobrou nada Mas ao menos a gente tem carne ali agora pra encher a nossa fome até Eu vou descendo essa cratera aqui rapidão, véi Vai que cola Vai que tem alguma coisa... Olha, moleque Eu sabia, cara Ih Qual foi a arma que a gente pegou? Um Dois Três Acho que foi bala É, eu acho que foi bala Mas é bom, a bala é bom, é um bom achado Temos 42 flechas, isso é bom também Dá pra gente matar os bichinhos mais inútilzinhos Me dá carne, me dá carne Me dá carne Galera, se vocês estiverem gostando dessa série Não esqueça de deixar seu like, cara Porque A série tá com pouco like, tá com bastante visualização Mas a galera não tem deixado o like Bora deixar o like aí, galera Senão, como é que faz? A série tem que ser... Vocês tem que ajudar nós também, galera Três vídeos de dinossauros no canal Que é coisa que vocês gostam pra caraca E vocês não apoiam a gente? Pô, tem que ajudar nós Tem que ajudar nós A única coisa que vocês precisam fazer é só clicar no like aí, galera Assim, se quiser chamar os amiguinhos pra assistir também What the fuck? O que é aquilo ali? É um raptor? É um raptor Meu Deus, ele tava batendo um asa ali Pelo que eu tava vendo aqui Na cabeça Feio 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 Morre Você tá bugado? Morreu Morreu Agora a gente tá sem bala mesmo Total Empilhadeira Tem nada nessa empilhadeira não, jovem Acho a chave da empilhadeira aí Pra nós ir dirigir Essa é eu que não vou dirigir um veículo aqui No meio do dinossauro fazendo barulho Ai, mano Olha o estego ali, velho Tem outro estego ali embaixo, cara Eu não gosto de estego Eu vou salvar meu jogo aqui Se tivesse como, né Eu salvaria meu jogo Ah, então tem como É porque eu tinha que ficar em pé Dá uma salvadinha no nosso jogo de leves Porque você sabe como é que é, né Tem um caminho pra ali E esse caminho, óbvio, aqui no lado do estego Mas eu vou pro caminho dali Quero ver se não tem nada pra cá, ó E vocês sabem que eu gosto de explorar, né Quando se tiver arma A gente achou uma arma lá no buraco lá Por que a gente não pode achar aqui? Pô, mas é pra lá mesmo Não queria ter que vir pra cá agora É um estego do tamanho do universo aqui, velho Tá ali, ó Tô vendo os spins deles Miserável 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 Cadê? Ó, tem mais outro buraco aqui, cara Esses buracos parecem maneiros É Isso aqui é a minha fossa Entrar aí eu nunca mais saio Do jeito que esse jogo é bugado Rapaz, o braço desse cara tá parecendo meus braços Olha Definido até os Até os mínimos Detalhes Ih, velho Fedeu Ah, não, é pra cá Achei que aí não tinha mais caminho Ó, mais um buraco Que eu não vou descer Cadê os bichos, velho Ai Meu Deus, galíminos Sai, esses bichos é chato Ó os compizinhos ali, ó Eles viram a gente Esses demônios Olha que esses bichos chatos Esses bichinhos é muito chato, mano Esses comp Eles atacam em grupo Tenho quase certeza Se a gente der bobeira perto deles Vai vir tudo loucão Tem um kit médico ali no meio Desses 50 mil galíminos E a gente não tem bala Pra matar eles todos, não Tem uma mala, lol O que é isso? Não tem nada na mala? Sério? Isso tá de caô Ué Que doideira Chegamos Eita, aqui o avião, aqui Aqui onde caiu o nosso avião Não tem mais de nossa hora pra cá não, né Lol Olha as malas tudo largadas aqui Olha Ele falou que esse aqui é o nosso avião Mas eu não tô vendo nenhum corpo Será que ele tá achando Que tem mais sobreviventes igual a ele Então se perguntando o que aconteceu Beleza Achamos o avião, jovem E aí, tem que pular? Duvido que ia pular Tô por fora Tem uma corda pra fazer rappel aqui Ah, é pra ali, ó A gente veio dali Então é pra lá What the fuck, velho Avião aqui, mano Largado E não tem ninguém Que doideira Cadê todo mundo? Já que ninguém morreu? Esse jogo é um pouquinho de cópia do The Forest Eles copiam um pouquinho da história do The Forest Então rápido, olha lá Acabou a bala Três balas Passa na vaia Ficha clap Galera, a gente não morreu nem uma vez, né Morreu só do Do Anquilo Que a gente ficou brincando com ele Olha lá uma antena Tem uma antena ali, vocês viram? So good Agora Agora eu preciso de bacon, né miserável Você precisa de mim Mentira Meu nome é Bacon Não é Bacon Você precisa descer aqui? Por que? Por que a gente não pode fazer um parkour assim, ó? É assim que funciona, filho Não desce aonde você manda, não Quem manda aqui sou eu, rapaz Tá maluco? Eu tô brincando de dar a volta nos negócios É isso mesmo? Meu querido amigo Eu tô comendo... Ai What the fuck? Que isso, véi? Sabe o que eu falei? Que eu não tinha morrido nem uma vez LoL Agora eu vi mesmo Que doideira A gente caiu num... Esse cara aqui é uma mocinha Tá maluco, véi Olha o tudo do negócio que a gente caiu, galera What the fuck? O gritão dele, então No final Essa é uma bichona Vambora, véi Não vou parar, não Vou correndo sem dó Já tinha passado correndo mesmo Vamos continuar correndo Só que é O problema é Tem 50 mil galíminos ali Mas a gente não achou nenhuma arma aqui, né? Então a gente precisa parar, não Que doideira, mano Morremos por um negócio nada a ver Muito baixo pra gente morrer daquele jeito Olha os compros Os compros te veem Ah, ah Olha Um ser humano Olha Vamos atacar Comida Oh, ah Vai ver seu avião aí, Jó Vai Pra você ficar feliz É isso aí Pronto, já viu Vambora Já viu seu avião Agora a gente pode continuar correndo Vem cá Eu vou matar aquele bicho ali Com essa arma aqui agora Kaká Que eu tô nervoso Vem cá Vou deixar você me ver ainda Vem cá Aqui, ó Aqui, ó Zé Bostinha Vamos ver se você é nervoso Você não é nervoso, não? Então toma Quem manda não ser nervoso? Ai Meu Deus do céu Parei pra recarregar na frente do bicho So good Ih Caralho Achei que eu tinha travado ali Dá só a carne aí Aí, ó Achamos um bacon pra você, ó Gostou? Nunca mais eu deixo onde eu quero Ah, mas eu vou morrer, cara Se eu descer aqui eu morro Você tá maluco? Prefiro fazer a rota que eu fiz Você tá maluco, velho Do jeito que eu morri lá Nada a ver Eu não vou descer ali, não Pera aí Deixa eu ver se você não tem caminho pra cá WTF? Vocês viram alguma coisa passar ali? Ah, tem um ônibus ali, ó Galera, a gente que desce aqui Aqui? É Pega mais ovo aí Ih, bacon o que, rapaz? Aquele vergonha na sua cara? Você tá Achando ovo na cagada aí Ovo de dinossauro Nunca comeu ovo de dinossauro na sua vida E tá achando que é bom, cara? Queria Seja realista, rapaz Você tá comendo um dinossauro aí, rapaz Salvar meu jogo aqui, né? Porque nunca se sabe, né? Nunca se sabe o dia de amanhã Eu acho que não dá pra comer a carne só em si Aquilo ali É um ônibus? Olha, mano Aquela luzinha piscando lá na frente, velho Aquilo lá tá me intrigando Que isso? Uma mochila? Uma pessoa? Não? Eita Que doideira Olha o ônibus aqui, ó Ônibus de escola Como assim tem ônibus de escola no meio do nada? Ah, e um parasauro Meu Deus do céu Esse bicho resolve correr atrás da gente aqui Pô, o cara viu um ônibus de escola, hein? Finge que nada aconteceu Tá certo Ó, tem umas casas muito loucas ali, ó Agora eu não sei se eu sigo pra cá Ou eu sigo pra aquelas casas Eu não sei porque esses jogos assim Ah, acho que essas casas é mais interessante Estão protegidas por raptors Vamos lá, vamos lá Ho, 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 ho E aí, raptor Pei Ih, errei Ih Agachado eles não te ver Acabou a bala Uma base militar Ó, tem um carinha morto aqui na frente Meu Deus Como a gente é ruim com esse crossbow Então você tá me vendo Ou você tá correndo de mim Tô escutando um urso Que isso, véi O bicho é imortal, véi Eu gastei 30 flechas no bicho Ah, ao menos eu achei uma arma No esqueletinho aqui que eu tô vendo Muito obrigado, cara Só você pra me Animar Ó Abre pra nós Ih Vamos ver Ih, rapaz 190 Ligar pra polícia Ih, já era Fedeu Eu tinha que saber algum código aqui Mas não dá spoiler não, galera A gente provavelmente vai achar esse código Em algum local Possivelmente tava naquele jornal Que a gente viu lá atrás Que eu deixei de ver Porque A gente se encontrava Com problemas Ah, não Sai daqui, bicho Mano, eu tô escutando um urso Ou é um urso Ou é um bicho muito grande Beleza Eu vou me esconder aqui atrás Depois a gente continua, cara Beleza, galera Então nosso vídeo vai ficando por aqui Espero que tenham gostado E aí, ó Estamos progredindo Onde a gente já tá Ó Chegamos numa mansão O que será que vai ter aqui dentro, galera A gente vai ter que descobrir o password Da porta ali Então é isso aí, galera Deixa o seu like Se você não for inscrito Se inscreve Deixa nos comentários O que vocês estão achando da série E não se esqueça de deixar seu like Pra apanhar a nossa série aqui Beleza, galera Então é isso aí, galera Valeu, falou e fui Tchau, tchau E aí